Se você já atualizou seu iPhone para o iOS 16, você sabe que agora tem o Widets na tela de bloqueio. Para acessar é só segurar em cima da tela e tocar em personalizar. Daí você toca aqui nessa área e vai aparecer todas as opções para você. Por enquanto tem poucas opções, os aplicativos ainda estão atualizando e liberando aqui para você poder usar direto da tela de bloqueio. E nesse vídeo eu tenho duas dicas de aplicativos bem legais. Um deles permite que você defina qualquer aplicativo como o Widets. Então você terá acesso a ele direto da tela de bloqueio com apenas um toque. Olha que legal do Instagram também. Ele abre automaticamente. Também tem outro aplicativo muito mais interessante que permite colocar atalhos aqui direto da tela de bloqueio. De acordo com a função, eu também coloquei ícones específicos. Esse da Lupinha aqui faz pesquisa no site do Google. Então eu toco aqui, canal Apple Boy. Top demais né? Não deixe de conferir esse vídeo pessoal. Esse outro, ele faz um ditado. Ou seja, você vai estar falando aí, seu iPhone vai escrever o que você está falando e salvar no aplicativo Notas. Automaticamente, sozinho. Demais né? Mas antes pessoal, aquela mensagem de sempre. Deixe seu like, se inscreva no canal caso você ainda não tenha feito. E se você quiser ajudar o canal de outras formas, também pode tocar no botãozinho de Valeu que fica aqui embaixo de qualquer vídeo do YouTube. Então vamos lá, eu tirei todos os widgets daqui para mostrar do comecinho né? Você vai precisar desse aplicativo aqui pessoal, chamado Lautify. Tá vendo? Então é só você baixar aí na App Store. Também vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo se você quiser. E é muito simples. Aqui você vai ver um botãozinho de mais. Você vai tocar e vai escrever o nome do aplicativo que você quer. Colocar WhatsApp mesmo. Já prestei sugestão para você aqui. Aqui você deve selecionar o ícone que você quer também. Pode ser qualquer outro tipo. Aqui tem alguns exemplos de símbolos ao qual será o que vai ser mostrado na tela de bloqueio. E mesmo tocando, ele vai ser encaminhado para o aplicativo que você definiu né? Mas eu vou escolher o ícone do WhatsApp mesmo. Então é, toca aqui e escreva aqui. E toca em salvar. Ok, se você quiser mais aplicativos é só fazer o mesmo processo buscando pelo nome dele aqui. Infelizmente é só o que o aplicativo sugere. Se você colocar algum nome aqui e não aparecer esse tipo de sugestões, não tem como adicionar o aplicativo ok? Infelizmente se você quiser adicionar mais aplicativos, o aplicativo vai cobrar de você. Então ele dá somente duas opções de forma grátis. Mas já está de bom tamanho porque com certeza esses aplicativos aqui podem atualizar para dar suporte aos widgets na tela de bloqueio. Então enfim pessoal, você volta aqui na sua tela de bloqueio, aperta para personalizar e vai adicionar o widget. Então vai aparecer o ícone desse aplicativo que a gente está fazendo a configuração aqui né? Vai ter aqui embaixo também ó, está vendo? Então se seleciona, toca na única opção que ele oferece, só tem isso daqui. Toque mais uma vez. Você consegue colocar até quatro widgets aqui no iPhone com iOS 16. Infelizmente a Apple não deu duas fileiras, seria bem legal ter mais opções. No caso aqui você vai adicionar apenas dois porque é o que o aplicativo deixa você usar no momento de forma grátis. Então você vai tocar em cima aqui novamente e vai aparecer os atalhos dos aplicativos que você quer. Vou selecionar aqui do WhatsApp, já troca o ícone ali que você escolheu. Olha só que legal. Prontinho, é só tocar em OK. Tocar para definir. E agora você pode abrir o seu aplicativo do WhatsApp imediatamente direto da tela de bloqueio. O outro aplicativo que você escolheu também. Agora deixa eu mostrar o mais legal que é o que permite adicionar atalhos como widgets na tela de bloqueio. É esse daqui ó, chamado LockFlow. Vou colocar o link dele também aqui na descrição. Aqui há alguns atalhos que eu já coloquei. Mas assim que você abrir ele, você vai tocar em mais. Pelo que eu estou vendo, pelos testes que eu já fiz, ele é grátis e limitado. Já coloquei todas essas opções aqui ó. E não teve nenhum bloqueio. Enfim pessoal, esse aplicativo aqui é muito simples. Você vai apenas digitar o nome do seu atalho aqui. Para isso você tem que criar o seu atalho. Se você não sabe, fica aqui ó. Aplicativo Atalhos. E você pode ir em Galeria. Já vai aparecer para você algumas opções prontas. Ou você pode criar você mesmo. Eu já tenho alguns vídeos sobre atalhos aqui. Tem uma playlist. Se você quiser assistir, vou deixar o link dessa playlist aqui embaixo na descrição. E com certeza, algum deles você vai ter uma noção de como usa esse aplicativo. Então vamos começar aqui com um atalho que vai permitir que você obtenha a última foto que você tirou com a sua câmera. E mande para alguém pelo WhatsApp. Aí você toca no botão de mais, que nem eu toquei ali né. Toca em adicionar ação. E você vai escrever aqui ó, fotos. Vai aparecer todas as ações que o aplicativo Atalhos permite que você faça com o aplicativo Fotos. Então você vai escolher obter fotos mais recentes. Quantas? Apenas uma. Em seguida é só buscar por WhatsApp. Vai aparecer o aplicativo aqui. E todas as ações disponíveis que você pode fazer com ele. É só tocar enviar foto via WhatsApp. Prontinho, olha que simples. Você pode tocar play aqui para ver como é que ficou. Mas se você terminou, é só apertar em ok. O atalho estará aqui. Mais um atalho simplesinho aqui para você abrir aquele site favorito. É só digitar aqui Safari. E aqui você tem várias opções para fazer muita coisa com o aplicativo Safari. Mas o que a gente quer é isso daqui ó. Abrir site. Daí você vai colar o endereço do site que você quer abrir direto da tela de bloqueio. Altere o nome do atalho. Porque é através do nome que o aplicativo lá vai achar, vai executar esse atalho, ok? Pronto, aperta concluído. Aperte ok. E já temos dois atalhos aqui. Ah, eu até esqueci de mostrar para vocês que também é bom renomear isso daqui. Vamos colocar um nome mais curto. Por último, ensinando vocês a criar atalhos aqui. Bem simplesinho. O resto eu vou deixar tudo pronto para vocês. O link dos atalhos que eu mostrei vai estar pronto aqui na descrição. Se você não quiser criar seus próprios. E o último aqui é digitar para criar notas. Então você escreve ali editado, vai aparecer ó, digitar texto. Daí você busca agora por nota. Criar nova nota. Você toca na opção de corpo e toque aqui para selecionar o ditado que você falar. Aonde que vai salvar? No notas mesmo. Prontinho, você também pode fazer o teste dando play aqui. Vamos ver se vai funcionar. Permitir sempre. E pronto. Para o aplicativo não ficar abrindo, você pode tocar nessa setinha e desmarcar essa opção. Daí, terminou tudo, você aperta ok. Prontinho. Agora vamos ver como adicionar esses três atalhos que você criou aqui nesse aplicativo para usar na tela de bloqueio. É só abrir ele, toque em mais e você vai digitar o nome aqui do seu atalho. Qual que é o nome? Criar nota. O nome tem que ser idêntico, ok? Preste atenção nas letras maiúsculas. Agora selecione um símbolo. Aqui tem muitas opções. Como eu estou criando uma nota, eu vou selecionar esse símbolo. Aperta aqui. E pronto. Olha só que legal. Vamos adicionar também esse atalho, imagem via WhatsApp. Balãozinho com setinha. Toque em adicionar. Prontinho pessoal. Agora na sua tela de bloqueio, você vai adicionar da mesma forma que você faz com qualquer outro aqui. Mas antes vamos procurar o aplicativo. É esse daqui. Daí você vai adicionando aí. Na tela de bloqueio só é possível colocar quatro widgets, infelizmente. Daí você toca em cima dele para poder escolher o atalho que você quer. Imagem via WhatsApp. Criar nota. Canal Appleboy. Toca fora e toca em OK. Definir. Olha que legal. Então vamos tirar aqui uma foto. Daí eu toco nesta opção. Seleciono qual dos meus dois aplicativos do WhatsApp eu quero abrir. Vai ser esse daqui mesmo. E ele vai mostrar os meus contatos para mim selecionar. E aqui já está a imagem. Bem prático, né? Uma notação apenas ditando no aplicativo Notas. Então você não precisa nem desbloquear seu iPhone e procurar o aplicativo para criar uma nota. Olha que demais pessoal. Muito incrível. Muito bom. E o atalho para abrir o seu canal do YouTube aqui favorito. O canal Appleboy eu espero. Ou qualquer site, né? Porque o método que eu usei aqui também serve para sites. Olha que legal. Top demais, hein? Enfim pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Como eu disse, os atalhos que eu mostrei para vocês aqui estarão disponíveis na descrição desse vídeo. Se você gostou, não deixe de conferir também os outros vídeos do canal. Está vendo que tem vários vídeos aqui bem interessantes. Então é só basculhar aí e fazer uma maratona. Se você gostou, é só tocar no like, se inscrever no canal, compartilhar, comentar e até mais. Tchau.